Pra cidade dos animais, algo incrível vai rolar Super-heróis valentes, prontos pra salvar O super-cachorro lá, te faz o lupo, uou, uou E a gata ninja minha faz o miau, miau, pau Os super-heróis animais, vamos nos divertir Ufu, ufu, uau, miau, vamos nos divertir Ufu, uou, miau, miau Juntos vamos a cidade proteger O coelho veloz pula, faz uma forte sim E a tar taruma forte faz o step step clean O papaga é esperto, grita, faz os pox, pox, zap E o urso gigante, ruj, faz um grif, fler, fler, fler Ufu, ufu, uau, miau, miau, pau Os super-heróis animais, vamos nos divertir Ufu, ufu, uau, miau, pau Juntos vamos a cidade proteger Ufu, uau, miau, miau, pau Com super-heróis animais, vamos nos divertir Ufu, uau, miau, miau, pau Juntos vamos a cidade proteger Ufu, uau, miau, miau, pau Com super-heróis animais, vamos nos divertir Ufu, uau, miau, miau, pau Faz o step step clean O papaga é esperto, grita, faz os pox, 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 zap E o urso gigante